E o jogo volta a ficar de graça pra sempre no Xbox, mas detalhe, você tem pouquíssimo tempo pra resgatar. Vamos falar também, senhoras e senhores, sobre Assassin's Creed Shadows, que acabou de chegar e tem uma funcionalidade que com certeza você não vai curtir muito não, tá? E vamos falar também, meus amigos, sobre o novo jogo, o novo capítulo de Horizon Chase. Cara, o Horizon Chase 2 tá pra chegar e vai ficar sensacional. Tá no Amazon Haller News, edição da tarde. Fala comigo, Hallerzeros, aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E se você que tem do outro lado puder me dar aquela moral, eu dependo de você pra esse canal continuar crescendo. Então, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação. E se quiser trocar ideia direto comigo pelo WhatsApp, o link tá na descrição desse vídeo, tá? Tem centenas de pessoas pra você divulgar a sua gamertech. Galera, bora começar falando de um jogo muito top. Por que que eu curto tanto esse jogo? Porque simplesmente ele é uma, meio que uma continuação em forma de homenagem de um dos jogos que marcou a minha infância, que foi o Top Gear. Eu tô falando de Horizon Chase, que acabou de ganhar aí, meus amigos, a data de lançamento pra sua segunda parcela ou segundo jogo, se liga. Pois é, galera, Horizon Chase 2 ganhou a data de lançamento no Xbox e no Playstation, e vai ser ainda esse mês, tá? A desenvolvedora Aquarius Game Studios, em parceria com a Epic Games Publishing, tem o enorme prazer em anunciar que o Horizon Chase 2 está marcado pra ser lançado nos consoles no dia 30 de maio, chegando pra Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Do Brasil, o Horizon Chase 2 orgulhosamente leva suas inspirações de fliperama a todos os sentidos por meio de uma jogabilidade imersiva e de alta velocidade que é fácil de aprender, mas difícil de dominar, tá? Ele vai ter crossplay multiplayer, graças aos serviços online da Epic, lembrando que a empresa é brasileira, tá, galera? Olha que sensacional, carros personalizáveis, você vai desbloquear novos itens cosméticos e melhorar os seus atributos no World Tour, corridas e desafios online e novo estilo de arte e música, um banquete com um vibrante novo estilo de arte, efeitos climáticos e uma trilha sonora de Barry Leite, tá? O Horizon Chase 2 oferece aos jogadores 66 pistas, distribuídas em 6 países ao redor do mundo, em um estilo de arte 3D único e completamente imersivo. Agora pensa num jogo sensacional esse joguinho, cara, o Horizon Chase, o primeiro, joguei bastante, tá? Não zerei, mas joguei bastante, então se você curte Top Gear, tem aquela nostalgia de jogar Top Gear, você vai amar esse jogo e o segundo jogo, como falado pra vocês, chega agora, pô, daqui a poucos dias, 30 de maio. Agora responde aí pra mim, se você já jogou o primeiro, o que que você achou dele? Escreve aí nos comentários pra galera e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre Assassin's Creed Shadows. Cara, eu tô no hype grande pra esse jogo, tá? Eu adoro temática japonesa, adoro jogos que envolvam essa era, né, Japão feudal de 1530, se eu não tô enganado. E eu vou falar pra vocês, o jogo promete demais, mas ele começou dando um piu no próprio pé, cara. Vou te contar. Vocês acreditam que o Assassin's Creed Shadows vai precisar de conexão obrigatória em todo o tempo com a internet? Cara, que dureza isso, se liga. O anúncio do Assassin's Creed Shadows com o primeiro trailer causou comoção e uma questão já tá levantando preocupações dos jogadores, tá? Ele vai ser, vai precisar e vai ser necessário estar conectado à internet pra instalar o título, o que pode se tornar o jogo inutilizável a longo prazo. Isso tá começando a se tornar um hábito pros grandes jogos single player da Ubisoft, prova viva disso é o Avatar Frontiers of Pandora, que também exigiu conexão obrigatória pra ser instalado, e vai ser o mesmo com o Star Wars Outlaws quando for lançado nesse ano. Mas por que forçou os jogadores a estarem conectados à internet pra jogar um jogo que só pode ser jogado sozinho e vendido em formato Blu-ray? A Ubisoft não respondeu a pergunta, mas é fácil imaginar que o conteúdo do jogo não está no disco, o que vai forçar os jogadores a baixar os dados pra aproveitá-lo. Observe também que atualmente também há incertezas sobre se a conexão com a internet também é obrigatória pra jogar o jogo depois de instalado. De fato, a listagem de jogo na PlayStation Store inclui a menção, jogo online necessário. E depois que a galera entrou em contato com a Ubisoft pra obter uma resposta pra essa pergunta, eles falaram que é pra aguardar e que depois vai passar informações. O fato é que essa instalação obrigatória, galera, do jogo, via internet, ameaça o futuro a longo prazo. Isso é fato. O exemplo mais recente é o desligamento dos servidores do The Crew no mês passado, que teve o efeito de cortar o acesso ao jogo para milhões de jogadores mais recentemente. Por quanto tempo a Ubisoft vai manter os servidores que hospedam os dados necessários pro Assassin's Creed Shadows? Só Deus sabe, cara. Esse é um dado que não foi comunicado. Ou seja, você que tá aí do outro lado, volta pra mim. Comprou um jogo bonitão lá, hi-fi. Apaixonou pelo Assassin's Creed? Virou o jogo da sua vida. Daqui a 10 anos, se não tiver mais servidor no Assassin's Creed Shadows pra baixar informações, você não vai conseguir jogar. Vocês entenderam o que é isso? O que isso quer dizer? Então, na verdade, é meio que um aluguel de jogo do que um próprio jogo dito. Até mesmo se, daqui a 10 anos, você decidir comprar a mídia física do jogo e precisar instalar ele no seu videogame, você não vai conseguir. Nem sei se vai ter hardware até lá, mas enfim. Não vai conseguir. Que dureza é isso? E que doideira é isso, né, mano? Pelo amor de Deus. E bora pra próxima notícia. Responde pra mim o que vocês acham também. Galera, é o seguinte, bora falar aí sobre um jogo de graça. O que que acontece? Deixa eu só explicar pra vocês. Vários jogos que eu trago pra vocês aqui, eles vêm e eles vão. Eles ficam de graça pra sempre e depois a Microsoft vai lá e tira. Aí depois volta de novo. Então a minha obrigação é trazer pra vocês sempre que tiver, tá? Eu queria lembrar, você que tá me assistindo aí do outro lado, não esquece, galera. A promoção tá acabando. 9 meses de Xbox Game Pass Ultimate por R$199,00 usando esse cupom que está aí na sua frente na tela. Corre que é por tempo limitado e o link tá na descrição desse vídeo. Bora conferir o jogo. Pois é, galera. Esse é o jogo, tá, galera? Lembrando que por que que é por tempo limitado, Léo? Porque a loja da Xbox 360 está indo de base, tá? Então o jogo que você vai resgatar agora é o Icaruga. Icaruga ou Icaruga com K, tá, galera? Nesse jogo você tem que atirar, esquivar. E o Icaruga é um jogo de tiro vertical que apresenta uma jogabilidade única que muda de polaridade. Você muda a polaridade da nave, toma golpes e absorve balas inimigas, obtém uma pontuação alta com bônus em cadeia também. O jogo é bem interessante, fez muito sucesso no Xbox 360. E lembra muito a pegadinha aí, não sei se vocês lembram, do fliperama, na época que a gente jogava aquele jogo... Cara, como é que chama aquele jogo do Atari que ficava uma navinha que você tinha que passar em cima da gasolina? Alguém, se alguém lembrar aí, escreve aqui nos comentários que eu vou ler, tá? Pois é, mano. Tudo que for relacionado à loja da Xbox 360, corre pra baixar, corre pra comprar. Tem aquele jogo que você tava querendo há muito tempo? Vá lá, tem jogo sendo vendido a 50 centavos de dólar, mano. Então, vale a pena vocês correrem pra adquirirem os jogos, pra guardar aí no seu HD, pra relembrar depois. Sabe um jogo que eu não desinstalo nunca da minha biblioteca? É um jogo chamado Doritos Crash Course. Cara, é um jogo que marcou a minha época no 360 e eu adorava ficar competindo com as outras pessoas e é um jogo de graça. Então, procure aí. Doritos Crash Course, tá? Que vocês vão curtir demais. E você que tá aí do outro lado, eu tô te esperando pra gente tocar uma ideia no WhatsApp do canal que tá aqui na descrição desse vídeo. Aquele abraço. Tamo junto.